É, eu estou aqui para levar o Evangelho, falar do Senhor Jesus Cristo, e como a pessoa conhece a Bíblia, por mais que muitas vezes você pode estar com a Bíblia na mão, e o mais principal é estar com a Bíblia no coração, dentro de você. Como diz no livro de Provérbios, capítulo 7, versículo 1, diz que, filho meu, escreve as minhas palavras no teu coração. E, bem, a Bíblia diz sobre o plano de salvação para a humanidade, e eu creio que todo ser humano deveria saber duas coisas principais. Primeiro, o plano de salvação. Segundo, o seu estado que a pessoa está. Porque muitas pessoas são religiosas, estão em um ambiente religioso, tem ou faz alguns rituais religiosos, e muitas vezes não sabem o plano de salvação, o plano de salvação e a situação que ele está. Lembrando que Deus fez várias alianças com a humanidade, no termo geral, várias alianças Deus fez com a humanidade. E, pela Escritura Sagrada, destaca-se várias alianças. A primeira aliança foi com Adão. O que é aliança? É um pacto, é um estabelecimento de comunhão, é um conserto com ou uma pessoa ou com uma geração. Deus fez com Adão o primeiro pacto, a primeira aliança, que foi para Adão permanecer junto a ele, e ele junto a ele. E a Escritura diz no livro de Gênesis, nos capítulos 1 até o capítulo 3, lá deixa claro o estabelecimento dessa aliança. E em todas as alianças há leis, há mandamentos que devem ser observados. E, no Gênesis, Adão, ele estava lá no Éden, e lá dentro do Éden, naquele paraíso, terreno, que Deus tinha estabelecido. Deus fez o homem e fez a mulher, e chamou o homem Adão e a mulher chamou Eva, como já somos bem conhecedores dessa questão, dessa passagem da Escritura. Então, Deus estabelece essa aliança com Adão, e Adão era e é o representante de toda a humanidade. Ou seja, Adão tinha que obedecer para que toda a humanidade, que viesse posteriormente, viesse receber a bênção que Adão ia colher na obediência. Nessa bênção que era obedecer de todas as árvores do jardim, comerais livremente. Mas da árvore do bem e do mal, não comerais, porque no dia que deles comerem, certamente morrereis. Em Gênesis capítulo 2, versículo 3 a seguir, está esse relato verídico da Escritura Sagrada, a palavra de Deus. Só que Adão estava só e Deus fez Eva, da costela de Adão. Adão caiu no profundo sono e aí fez a mulher. E a Bíblia diz que a mulher caiu em transgressão, como de 1 Timóteo capítulo 2 a seguir. Você vai deparar com o versículo que diz que a mulher caiu em transgressão. E isto também afetou Adão, como diz no livro de Oséas capítulo 6. Adão também transgrediu. Então, a aliança e o pacto que Deus tinha estabelecido com Adão, acaba de ser rompido. Acaba de ser quebrado. Então, Deus pega Adão e Eva e lança fora do paraíso. Lança fora do jardim do Edo. E ali, aquela comunhão que eles tinham, não tinha mais. A Bíblia diz que Deus descia toda virada do dia para falar com Adão. Desde aquele tempo, quando pecaram, o que aconteceu? Adão foi excluído do paraíso. E nesse aspecto, de acordo com a Escritura Sagrada, foi quebrada a aliança. E resumindamente, Deus estabeleceu outras alianças, como com Abraão, com Moisés. E por último, temos a nova aliança, que é o novo pacto que Deus estabeleceu com a humanidade, através de um mediador, isto é, Jesus Cristo. Então, em Adão, é o representante da humanidade que caiu, ou que está caída. Jesus Cristo é o representante da humanidade que está salva, que está regenerada em Jesus. Pois o próprio Jesus fala, em João capítulo 14, versículo 6, Diz-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê um pai não ser por mim. Então, nesse plano de salvação, a humanidade pecou e caiu em Adão, capítulo 5, versículo 12 de Romanos. Romanos, lá está escrito, por um homem entrou o pecado no mundo. Por quem? Por Adão. E aí, o versículo capítulo 3, versículo 23, do mesmo livro, a saber de Romanos, lá diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, estão fora da glória de Deus. Quando um ser humano nasce, já nasce fora da glória de Deus. Já nasce pecador. Nós nascemos com a semente adâmica, a semente pecaminosa. Como diz no livro de Salmos, capítulo 51. Como o salmista diz, ele descreve. Em pecado fui formado e com iniquidade me concebeu minha mãe. Então, nessa passagem, entre outras, existe a veracidade que o ser humano está fora da glória de Deus. Então, todo ser humano pecou e caiu em Adão. Cristo veio para resgatar e salvar a humanidade. Como ele poderia fazer? Havia na antiga aliança, a saber, na aliança mosaica, havia os rituais de animais. Que se uma pessoa pecava, e aí tinha os animais para sacrificar e derramar o sangue. Pois diz no livro de Hebreus, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, era necessário uma pessoa ou um animal morrer pelo pecado. Para resgatar a pessoa, para salvar a pessoa. Só que, da antiga aliança, do sacrifício que era praticado lá na antiga aliança, o que acontecia? Tudo era simbolizando, tipologia, figuras do verdadeiro sacrifício que tiraria o pecado realmente dos seres humanos. Isso está em Hebreus capítulo 10. Se você for ver, diz que as coisas que praticavam na lei eram sombra das futuras. E, nós vemos ainda, em Colossenses, diz que Cristo é o corpo. Isto é, a sombra representava esse corpo. A saber o Cristo, que se faria carne e veria a este mundo para morrer pela humanidade. Como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Essa foi a palavra do João Batista, em João capítulo 1, versículo 29. Ele diz, quando viu Jesus vindo até ele para se batizar, ele exclamou no meio da multidão, que estava lá no Rio Jordão, e disse, Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, este mundo representa toda a humanidade. Deus viu a humanidade no pecado, lá embaixo do pecado, decaído por causa de Adão. Aí, Deus amou essa humanidade. Teve piedade, teve amor profundo, incomparável, imensurável para os seres humanos. Por isso que diz em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando Cristo veio aqui na terra, ele fez discípulo, os seus apóstolos, ele mandou pregar o Evangelho, para que a pessoa venha crer e se arrepender dos pecados, para a salvação. Então, há necessidade do ser humano se arrepender dos seus pecados, reconhecer que está indo para o inferno, que está indo para o inferno e que precisa se arrepender dos seus pecados. Se o nosso amigo aqui, que está ouvindo agora o Evangelho, ouvindo sobre o plano de salvação, resumidamente, porque há muitos detalhes, há muitas coisas a ser falado, mas falo-se dá que o ser humano é pecador, e o ser humano precisa se arrepender dos seus pecados. Se o ser humano precisa se arrepender dos pecados, ele tem que reconhecer que é um pecador. Se você, por exemplo, se a pessoa está doente, a pessoa tem que reconhecer que está doente, tem que sentir a doença, para poder ir no médico e dizer, médico, eu estou doente, o médico não vem até aqui em você, o médico está lá. Então, Cristo está aqui para perdoar pecados. Basta a pessoa crer e se arrepender dos seus pecados. É isso que diz as Escrituras Sagradas. Jesus falou para o discípulo, e de por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, é necessário a pessoa se arrepender dos pecados. Como é que você vai se arrepender se você não conhece e não sabe o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei, como diz em João, 1 João, Epístolo João. Que lei que o ser humano quebra todos os dias? A lei moral de Deus. Quando o ser humano quebra, desobedece, ele está pecando. E nós, e Adão, desde o princípio, quebrou a lei que Deus tinha estabelecido. E todas as árvores poderá comer livremente. Então, no começo, em Adão, todos pecaram. Nascemos pecadores, nascemos condenados. Só através do sacrifício do Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, que nós podemos restaurar essa comunhão que foi quebrada lá no Éden. Então, você está indo para o inferno. É poucos pregadores que dizem isso. Mas eu digo para você aqui. Você está indo para o inferno e precisa reconhecer que está indo para lá. Com os seus pecados, você não tem como entrar no céu. Mas Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário e quer te resgatar. Agora, você tem que crer no Evangelho. Crer nessa notícia maravilhosa. Que Cristo desceu lá do céu, vestiu uma carne. Ou seja, se fez homem. Capítulo 1, versículo 14 de João. Eis que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o verbo se fez carne. Jesus veio aqui na terra. Morreu por teus pecados. Então, é necessário você se arrepender e crer no Evangelho para ser salvo. Para ser uma pessoa salva. Está entendendo? Então, tem alguma dúvida? Alguma coisa a perguntar? Por mais que você não entenda, que você nunca leu, mas você está ouvindo o Evangelho. É um Evangelho que não tem barganha. Ou seja, você não precisa dar dinheiro para poder ser salvo. Você não precisa fazer um ritual para ser salvo. Apenas você tem que crer. Usar na tua fé. E você será salvo. Pelo poder do Evangelho, você será salvo. Crê no Evangelho. Crê nessa notícia maravilhosa. Que Cristo morreu na cruz por teus pecados. Que Ele tomou o seu lugar lá no madeiro. Para te resgatar. Para que você não vá para o inferno. Para que você não padece num lago de fogo. É crê no Evangelho. Crê que o que Ele fez na cruz é para você também. Não só para mim, como eu salvo, mas também para você, que Ele quer salvar. Eu só posso dizer que sou salvo porque Cristo me salvou. Eu só posso anunciar a salvação porque eu sou um salvo em Jesus Cristo. Então, essa é a mensagem do Evangelho. Creia onde você está sentado aí mesmo. Você pode crer e pode ser salvo. Não precisa um ritual. Não precisa você ir a tal lugar para poder ser salvo. Você está aqui. Você é um ser humano. Um pecador. Que precisa se arrepender dos seus pecados. Crê no Evangelho. Crê no Senhor Jesus Cristo. Como diz o apóstolo Paulo. Crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Tu e a tua casa. Que promessa maravilhosa. Eu crie e fui salvo. Você crê e você será salvo. Capítulo 1, versículo 16 de Romanos. O apóstolo Paulo diz. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse todo está incluído você. A sua família, a sua esposa, seus filhos. Enfim, todos. Que o eterno possa nos iluminar. Dar-nos sabedoria e inteligência. Que Deus possa iluminar a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não tem dúvida. Como se eu já permiti que se você quisesse falar alguma coisa. Uma coisa do tipo. Alguma dúvida. Algum comentário. Você poderia comentar. Como você já comentou anteriormente. Então vamos fazer uma oração. Pai, em nome do teu santo filho Jesus Cristo Nazaré. Eu apresento esta vida. Que aqui ouviu o teu Evangelho. Resumidamente. Mas que ele possa crer no Senhor Jesus Cristo. Crer no que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Para poder se salvar. Se salvo. Sim. Salvo do inferno. Salvo de seus próprios pecados. As mazelas. Ó meu Pai. Em nome do teu santo filho Jesus Cristo Nazaré.